Oi meu irmão é o Wake, hoje está aqui para mais um vídeo de Spider-Man do PS4, então vamos lá, contra o Soccer de novo, ele escapou da prisão então, vamos lá E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, isso é questão da opinião. Vamos tacar esse negócio aqui mesmo. Opa, cuidado. E quem determina a proporção ideal de falar versus não falar? E também, como se mediria? Palavras por minuto? Sílabas por segundo? Ou é mais, quantas palavras se usa pra expressar uma única ideia? É tudo muito subjetivo. Pra mim, tem gente que devia falar até mais. Calma que é complicado. É tudo muito subjetivo. É tudo muito subjetivo. Vamos lá. A gente tem que tacar esse negócio nele e aí a gente vai lá. Tá caindo. E aí quando ele voltar pro escudo a gente corre. E aí quando ele parar, a gente joga nele. E aí vai lá. E aí quando o campo de força voltar, a gente sai. Agora que ele parou, a gente toca nele. E vamos lá. Agora que ele parou. Não. Sabe, as pessoas nem usam mais banco. Você deu sorte de encontrar algum dinheiro. Se você quer mesmo assaltar banco... Tenta mexer com ações. Isso tá na moda. Pera, para, para, para! Agora a gente vai e ataca ele, quando o campo de força voltar, vamos nele, vamos lá de novo. E aí se desistir agora a gente te protege Nem pensa, você não viu o que eu vi Vai do que? Seu filho da... Dá a última chance de desistir, agora é ser mesmo Para de te mexer Não Agora Agora é a última, última chance Não Tá, deixa eu explicar o que a gente tem que fazer A gente vai ter aqui E usando a teia para desviar Agora é ser mesmo Para de te mexer Tá desviando o ataque dele, só que ele para de atacar Aí, agora Agora é a última, última chance Sério Para de atacar Agora Vai Foi Desculpa, Reba Você provocou essa ruína Literalmente Nossa Ele estava com medo e desesperado Esses demônios Esses demônios de repente estão por todo lado Realmente Beleza Beleza Yuri Joker é todo seu agora Muito bem Temos uma cela especial para ele na balsa Vamos garantir que ele fique preso desta vez Aliás Aliás, eu tenho quase certeza de que ele está trabalhando para a gangue de demônios Gangue de demônios? Parece uma manchete do Clarim Diário Oh O Clarim é uma agência de notícias muito decente Eu não chamaria aquilo de notícia Olha, eu soube que eles têm repórteres muito bons Enfim Você teve mais relatos de demônios Homens de máscara? Eu te retorno Aliás Quanta bagunça você fez naquele banco? Você Não vai querer saber Ah Não devia ter perguntado Vamos aprimorar aqui as habilidades do Homem-Aranha Vamos aqui Dispositivos Agora a gente tem Spider Drone Excelente Vamos aprimorar as habilidades dele Derruba inimigos Enquanto Zira Limpando a área Vamos aprimorar aqui o nosso lançador de três A briga com o Shocker durou muito Tá na hora de ver o que anda rolando na cidade Beleza Vamos subir aqui Então é isso pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Deixe seu like E até o próximo vídeo Tchau Tchau